Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom, no vídeo de hoje chegou o tão esperado vídeo de volta às aulas não vou fazer tipo, aquilo que faço outros anos tipo, um vídeo para o material escolar, um vídeo para o material escolar tipo, separados, porque eu vou para o décimo segundo ano e este ano eu não tenho assim muitas coisas para comprar estão a ver, comprar aos outros anos, tipo, comprar mesmo necessário então, neste vídeo eu vou fazer tudo em um e eu espero que vocês gostem amanhã começam as minhas aulas, então tipo, eu não estou nada em cima da hora neste vídeo nós temos ok, malta, eu estava a gravar para vocês e tipo eu estava mesmo a rezar para a minha mala chegar hoje, porque tipo, amanhã eu comecei as aulas e eu queria ter a minha mala eu desta vez decidi investir mesmo numa mala para mim, que dura mais tempo então eu comprei já para este ano e ia contar já com a universidade e para os anos que vem porque, pronto, eu queria mesmo ter uma malinha nova que me servisse para mais tempo eu já vos mostro a mala como eu estava a dizer no vídeo de hoje, vai ter um pequeno glow up para voltar às aulas vamos ter eu a comprar o material eu vou mostrar-vos o que comprei e eu a organizar-me para amanhã então é isso, malta, espero que vocês gostem eu acordei há pouco tempo, vou agora despachar-me e tudo mais porque vou sair para fazer o meu bolsinho e as embrancelhas as unhas, eu já tenho feitas porque elas estavam muito grandes e tive que fazer um bocado de tempo antes mas elas estão assim fofinhas e pronto, malta, é isso vamos lá preparar-nos mas antes, vamos abrir esta menina eu espero não abrir isto de maneira a romper tudo oh my god, malta, este tem um lacinho que fofo então tcharam yay eu sabia que era linda mas tipo, isto aqui ainda é mais gira eu vi que normalmente se usa esta fitinha que veio tipo, assim aqui vou-vos mostrar mais de perto, malta ela é assim é toda preta como eu estava a dizer eu acho que normalmente tirando a etiqueta, não é? penduram este lacinho assim aqui à frente mas eu já vou ver como é que fica por dentro ela também é espaçosa e tem este bolsinho aqui com este fechinho e pronto é bem simples por dentro to be honest receber a mala deixou-me mais empolgada para voltar às aulas porque este ano eu não estou com muita vontade de voltar tipo eu todos os anos sou um bocado mais entusiasmada mas este ano tipo o verão foi tão bom as férias foram boas então tipo está a custar mais do que o normal este ano e também é o último ano então pronto décimo segundo ano mas é isso, malta quem não me segue e não sabe eu vou para o décimo segundo ano como já disse e estou no curso de economia vou-me despachar agora para ir então bom, malta vou sair agora para fazer o bolsinho e manacelhas e é a primeira preparação do dia já ontem bom, malta já cheguei entretanto fui buscar os meus livros também que já tinham chegado à papelaria bolsinho e manacelhas feitinhos e agora eu devia ir almoçar e depois à tarde continuamos a nossa preparação bom, malta já estou em casa já voltei e vou-vos mostrar as coisinhas que eu comprei eu fui à Saples porque eu tinha uns descontos para usar lá então aproveitei eu não consegui gravar muita coisa lá nem falar muito porque aquilo estava cheio de gente e eu ainda tenho um bocado de vergonha de ficar a falar e para além disso eu não conseguia estar à vontade porque cada canto que eu queria gravar tinha uma pessoa a entrar quando eu não comprei assim muita coisa acho que não era assim muito interessante ficar lá a falar e a mostrar tudo porque também pronto não trouxe muita coisa mas o que eu trouxe eu vou-vos mostrar agora este ano as minhas disciplinas são muito reduzidas então tipo eu tenho muitas coisas que eu aproveitei do ano passado este ano eu decidi usar dossier que era para aproveitar todas as folhas que eu tenho aqui porque lá está não tenho muitas disciplinas então acho que não justificava estar a comprar um caderno para cada uma sendo que se calhar ia ficar os cadernos por utilizar não por utilizar mas tipo sem chegar ao fim e depois ficava com imensas folhas de cadernos espero que deixem eu perceber o que eu estou a lida basicamente eu comprei mesmo coisas que eu precisava como canetas eu não tinha canetas pretas nenhumas porque eu só escrevo a preta então eu gasto as canetas todas eu fiquei dois anos e meio à procura de um pacote de canetas destas da BIC pretas simples porque só havia canetas azuis e eu comprei este pacote aqui da BIC bem com 10 canetas pretas básicas pronto são as canetas que eu mais gosto de escrever foi que eu comprei tem canetas para o ano todo e para mais tempo espero não usar as 10 canetas depois comprei micas porque precisava muito de micas eu já não tinha mesmo dos outros anos as que eu tinha comprado e como vou usar dossier e eu gosto de organizar também as minhas coisas ao longo do ano dá-me sempre jeito de ter micas então comprei micas comprei também uma capinha que uma destas eu compro se calhar sempre porque ao longo do ano de ir na mala de ir na mochila vai-se estragando peguei numa capita simples para levar as coisas na mala papéis e tudo o que seja preciso matemática é a única disciplina em que eu vou usar caderno porque matemática nós escrevemos muito estamos sempre a fazer exercícios folha para trás folha para a frente muitos rascunhos pronto matemática dá mesmo jeito de ter um caderno porque é mais fácil para escrever eu comprei um caderno quadriculado é um manjinho assim salmão é muito fofo eu também não tinha muitas opções de escolha de cores porque estava quase tudo desbotado já entre todas as que havia gostei mais desta então eu trouxe e pronto é um caderno quadriculado normal e pronto é assim como eu disse eu vou usar dossier e eu não tinha nenhum dossier dos outros anos porque os dossiers que eu fico dos anos anteriores eu arquivo sempre lá as coisas de todo o ano então eu não tinha mesmo dossier para usar durante o ano então eu comprei este aqui da Oxford eu fiquei muito indecisa se eu queria um dossier simples se eu queria um dossier com desenhos com desenhos eu não queria eu queria um dossier simples mas todos os da Oxford que lá haviam mais uma vez quase todos desgotados eram só cores assim tipo verdes muito tchan ou então azul muito escuro não tinha aquelas cores que os pastéis costuma ter porque lá estava muito desgotado mas tinha estes da nova coleção e não tinha todos só tinha este e o salmão mas entre o salmão e o verde eu preferi o verde por causa mais da frase do que do dossier em si ele é muito fofinho é muito giro e diz o abisabi a japanese concept where beauty is seen as imperfect and impermanent eu gostei mais desta frase do que do salmão então trouxe este é diferente pronto o símbolo de Oxford fica aqui tem um elástico verde também ele aqui é mais arredondado e eu acho que ele faz aquela coisa ele vira 360 mas eu não sei se vou usar muito virado porque também tenho medo de começar a estragar mas pronto ele é assim mais fininho e ele veio com folhas ele veio com uma recarga de folhas lá dentro eu já personalizo um bocado do dossier então eu já vos mostro a primeira parte três separadores porque eu só vou utilizar eu tenho quatro chipolinas tirando educação física das chipolinas mesmo da aula que eu escrevo e uma delas é matemática então estou a usar o caderno portanto aqui só preciso de três chipolinas coloquei três separadores e depois tem as folhas do Oxford que vieram vieram roxas vermelhas e vieram cor de laranja e verdes também eu deixei só estas por enquanto também para andar aqui cheio de folhas e pus uma cor para cada uma das chipolinas que aqui tinha portanto é que tirei todas as verdes e todas as laranjas que ficam de recarga caso necessite e basicamente eu já pus aqui um coisinho que eu fiz personalizado para o dossier que basicamente é o meu horário da escola eu escrevi um ano igual a 365 oportunidades previsto assim como inspiração e motivação e pronto basicamente foi assim a coisa mais complexa que eu comprei foi o dossier e por fim a principal do vídeo a minha mala que pronto também é o meu meu bebezinho novo amei estou muito apaixonada por esta mala eu pus o lacinho aqui à frente como eu tinha visto nas fotografias não sei se depois vão enjoar-me a meio do ano ou mesmo no início e tirar e deixar só a mala simples mas pronto por enquanto pus o lacinho aqui já tinha vos dito é preta simples e foi isso o meu material assim deste ano ok malta próximo passo não liguei a minha roupa porque estava frio então vesti esta suede vamos fazer uma máscarazita no cabelo vou fazer isso agora eu vou primeiro lavar com o shampoo normal e depois meto a máscara deixo atuar enquanto deixo atuar vou ver o outfit que quero levar amanhã vou escolher com vocês e depois voltamos para tirar e fazemos a parte do skin care para finalizar tudo portanto bora lá bom malta cabelo lavado já está vou só pentear já pentei o cabelo a máscara que eu vou fazer é esta aqui da Elvive ela é muito boa ela é uma máscara de nutrição intensa com óleo extraordinário que eu penso que seja mistura de aragão e óleo de jujoba não sei o que é mas ela é muito boa porque eu já a fiz algumas vezes já a fiz várias vezes até que está a acabar já mas pronto é a máscara que eu vou fazer eu vou pôr no cabelo deixar atuar um tempinho com a molhada e depois volto ao banho para tirar e faço o resto a máscara está posta agora eu vou deixar atuar um pouco de tempo e enquanto isso vou escolher com vocês o outfit eu já tenho mais ou menos a ideia do que eu quero levar só que eu estou indecisa na parte de cima as calças eu já sei quais é que eu vou levar vão ser estas aqui da Zara comprei agora neste verão só que na parte de cima estou indecisa entre este top que também é da Zara também comprei este verão branco simples ou neste rosa que é da Stradi ele é um pouco diferente mas ambos são muito fofinhos então eu não sei ambos ficam bem com os ténis que eu quero levar porque os ténis eu já decidi quais é que quero eu vou levar estes Dunk rosinha assim tipo salmão salmão bem não é tão salmão é mais um rosinha beige sei lá mas ambos ficam bem com ou seja o top branco ou seja o top rosa então não sei qual é o top que eu vou levar mas eu hei de decidir era só para vocês terem mais ou menos uma noção do outfit que eu queria levar porque as calças mejas de certeza o top eu vou me decidindo terminei o meu banho já lavei o cabelo ele está mesmo bom eu não vou secar já o cabelo tipo não vou secá-lo com secador nem nada vou ver se ele seca um bocadinho ao ar voltei a pôr esta suede porque está bem frio não sei porquê espero que o tempo amanhã esteja sol um tempo quentinho mas agora está frio só que eu pude umas calças de ganga também só para estar bem agora vamos para a parte da skin care para a minha skin care eu não vou fazer tipo uma full máscara de cara vou usar esta máscara de carvão que eu comprei na Sephora ela é tipo aquelas máscaras de carvão pretas para pontos negros e tudo mais eu não tenho muitos pontos negros mas eu sinto que preciso mais desta máscara do que uma full máscara ela é daquelas peel off desencrustante e purificante e eu já a fiz tipo duas vezes desde que comprei então é isto que vou fazer e depois faço o resto do meu skin care ok malta já está vou aguardar agora 20 minutos e depois vou tirar vou lavar o meu dedo aproveito para vos mostrar os últimos frutinhos de skin care que eu comprei na Sephora também eu ainda não fui lavar o dedo o primeiro é então a máscara que eu já vos tinha mostrado o segundo foi o serum que eu já costumo usar da The Ordinary eu não sei se de Nia Cinamide mas eu vou dizer em inglês Nia Cinamide que eu já costumo utilizar eu comprei o mais pequenino e por último o meu queridinho creme da Bioma que é este que eu estou a usar agora eu comprei porque eu precisava de um creme assim mais para a noite porque eu tenho eu tenho um desdia que eu costumo usar sempre mas eu queria um assim mais para a noite que se fosse mais nutritivo que era para dar aquele tipo mas este aqui é mais rich ele é um rich cream ou seja ele é mais rico hidrata mais é mais forte então eu uso mais este à noite e estou a adorar estou mesmo a amar usar ele é muito bom se verem à procura de um creme para a noite eu sugiro-vos este ele é muito muito bom bom vou tirar a máscara já deu os 20 minutos vamos então para a última etapa que é o meu skin care já tenho a carinha lavadinha lavei com o meu sabonete de cerveja o verdinho eu vou deixar aqui uma foto vou começar então com a minha água preciosa para limpar e purificar a pele eu adoro esta água preciosa eu acho que já tinha falado dela uma vez só que aqui em Portugal eu não consigo encontrar isto à venda em lado nenhum porque eu nem sequer sei o que é a água preciosa aqui em Portugal esta aqui ela comprou em França a minha tia que normalmente traz quando vem cá antes de tudo eu tipo meio que ensope a minha pele com algodão com esta água preciosa porque ela purifica a pele e fecha os poros é para peles tipo com tendência acneca ou seja é bom para acne para evitar acne também e o próximo é o nosso serum nem assim na vida que eu gosto de pôr eu queria comprar outros sermos da The Ordinary para experimentar também o peeling gostava de ter o peeling e um que é vermelho eu esqueci acho que o vermelho é que é o peeling não tenho a certeza mas há um que é vermelho e há é o peeling é este aqui e diz lá peeling é o vermelho gostava muito de experimentar esse vou então ao serum agora eu gosto de pôr na mão primeiro não mais absorver e depois é que espalho e faço assim batidinhas porque eu sinto que ao fazer as batidinhas a pele absorve melhor bom malta não liguem eu estar com maquilhagem porque eu estive a tentar fazer uma coisa com as minhas maquilhagens então eu tenho que ir tirar porque também está na hora de eu ir dormir que amanhã é o primeiro dia de aulas tenho que acordar às 6 da manhã mas eu queria vos mostrar que o meu cabelo já está mais checo que o meu cabelo ficou muito hidratadinho e brilhante podem ver e eu adoro aquela máscara é um conselho para vocês se querem uma boa máscara para o cabelo aquela é muito boa e não é assim tão cara está a ver nos supermercados e então finalizar o vídeo por aqui tenho que ir dormir e despachar já pus a maioria das coisas a jeito mas pronto tenho que me despachar e preparar mentalmente que amanhã é o primeiro dia de aulas espero que vocês tenham gostado se gostaram deixem o vosso like e subscrevam no canal não se esqueçam de ativar o sininho para não perderem o vídeo meu não se esqueçam de me seguir também pelo meu insta que é este que está aqui a passar na tela eu estou sempre mais ativa por lá e se quiserem mandar alguma mensagem alguma dúvida alguma coisa que me queiram dizer pronto podem me seguir por lá também para me acompanharem mais diariamente e também tem todas as minhas outras redes sociais aí embaixo na descrição TikTok, Pinterest, Spotify o resto todas as minhas redes se chegaram ao final do vídeo comentem o emoji do caderno e pronto é isso malta espero que tenham todos um bom regresso às aulas um ano feliz e alegre para todos vocês um bom ano de escola um beijão tchau tchau e até o próximo vídeo